Apocalipse capítulo 2 Maravilha de Deus A carta da igreja de Éfeso Capítulo 2 versículo 2 que diz assim a palavra do Senhor Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência Que não podes sofrer os maus e puseste a provas que dizem ser apóstolos e o não são E tu os achaste mentirosos Sofreste e tens paciência E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste Tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade Lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras Quando não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu que acessar Se não te arrependeres Meus amados irmãos, essa carta foi escrita na igreja de Éfeso Sabe como é importante que toda palavra de Deus Ela atinge a cada um de nós E aqui Deus disse a João Deu a João essas palavras E no versículo 4 Ele diz assim Lembra-te Tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade A primeira caridade é o amor na prática É a prática do amor O primeiro mandamento Diz assim Amarás o teu Deus de todo teu coração De todo teu alma De todo teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo Os irmãos mais antigos Lembra que Anos atrás Décadas para trás Era bem mais fácil Parece que era bem mais fácil E é Era Orar Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas Ler a Bíblia Falar do amor de Jesus As conversas eram sempre Da Bíblia Eu lembro que no trabalho Na hora do café Da tarde Do almoço Nós tomávamos café Almoçávamos E depois A Bíblia Sempre a Bíblia Esse amor Nós temos que resgatar novamente O tempo está difícil As coisas estão difíceis Tudo está difícil Tudo é relativo O relativismo Parece que está tomando conta Da igreja Mas nós temos que reagir Nós temos que reclamar a Deus Nós temos que Orar Suplicar Chorar Lamentar A nossa situação Eu estou dizendo É o mesmo Eu faço isso Deus me ajuda Tem misericórdia As coisas estão difíceis Muito difíceis Dobre o joelho Não tem palavra Precisamos 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 Irmãos Conhecer A Deus E unicamente Conhecer a Deus É pela sua palavra Lendo a Bíblia Conversando Sobre o Deus Que nós servimos Conversando Sobre Jesus O que Jesus fez Por nós Jesus nos substituiu Na cruz do Calvário Nós estávamos mortos Nossos delitos E Jesus Assumiu A nossa culpa Morreu Mas ressuscitou Então nós precisamos Irmãos Orar a Deus Incessantemente Que possamos Voltar Ao primeiro amor Quando nós Só queríamos saber Das coisas de Deus Por que que hoje Não queremos mais Não temos mais Aquele gosto Porque as coisas São cada vez mais difíceis Quanto mais se aproxima A vinda de Cristo Mais difícil Está ficando Mais difícil A Bíblia diz Que por se multiplicar A iniquidade O amor de quase todos Desfriando O amor de muitos E nós temos Que lutar Contra Essa tendência De esfriamento Nós temos Que Parar Para pensar Escuta O que está acontecendo Comigo E a única saída É o clamor Pedir Rogar Suplicar A Deus Ler a Bíblia A Bíblia É o próprio Jesus A palavra De Deus É o próprio Jesus Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Senão por mim Então nós temos Que entrar Dentro de nós Glória a Deus Lembrar-nos Aonde Que caímos Aonde O comunismo Vai entrando Os meios De comunicação Antigamente Não tinha esses Meios de comunicação Tinha televisão Mas era proibido Então ninguém Se tudo fosse proibido E nós Andássemos As coisas Talvez seria No momento que Irmos assistir Um jornal Nós iríamos Orar Ou ler a Bíblia Então nós temos Que lembrar Aonde que Aonde que caímos E praticar O primeiro amor Aleluia Que quando Cremos em Jesus Cristo Tudo muda Em nossa vida Nascemos de novo Somos uma nova criatura Então temos Que permanecer Dia após dia Dia após dia Nessa situação Eu nasci de novo Eu sou uma nova criatura Eu tenho que permanecer Dia após dia Uma nova criatura E progredindo Não estamos caminhando Para o céu Então precisamos Irmãos Tomar consciência Disso Tomar consciência De que A nossa salvação Está muito mais perto A nossa redenção Está muito mais perto Do que a gente Possa imaginar Nós não sabemos Nós só sabemos O dia que nascemos O dia Da nossa partida Ninguém sabe Então nós precisamos Voltar ao primeiro amor Glória a Deus Voltar à primeira caridade Que Deus nos ajude Que Deus nos conceda Graça Para que possamos Acordar dessa realidade As coisas são muito O relativismo Está tomando conta Da igreja Não, mas nem precisa Tanto assim Antigamente Era antigamente Não, mas eu lembro Dos primeiros passos E continuo Clamando a Deus Dutando Para que O mundanismo Não venha A se infiltrar Na minha vida Olhe pela tua família Clamem a Deus Pega a Bíblia Leia a Bíblia Para que Você possa Estar Dia após dia Cada vez mais Vivo Para a glória De Deus Amém